Vocês são um teimosão, mano. O que é isso, cara? Não, ainda não. Ué? Ué? É uma fantasia? Não. Tu não tem essa fantasia no mapa? Não. Porra, é gostoso. Ele nunca fez. É a fantasia, não? Caralho. Sem conteúdo, Vinicius. Tô, irmão. Tô desesperado aqui. Qual é a fantasia que tu tem? Fantasia? Não. Fantasia sexual. Nenhuma. Nenhuma? Tu é hétero? Sim. Ah, tá. Qual o estilo de mulher assim que tu gosta? Morena, loirinha. Gosto muito. Qualquer mulher tu... Qualquer mulher. Pode ser feia, pode ser bonita, eu tô pegando. Caiu na rede. É peixe, né? Não tem jeito, né? Claro, ainda. Sexo mais amorzinho ou coisa mais bruta? Coisa mais bruta, né? Tu é tão cara agressivo? Ainda. Bate com essa cara aí? Bate na cara. Aham. Xinga. Pau no útero, sem massagem. É mesmo? Ainda. Quem tu gosta mais de chamar a mulher assim na hora H? Qualquer coisa eu chamo. Vai, qualquer coisa. Isso. Vai, qualquer coisa. Vai. Senta. Vai, qualquer coisa. Vai. Tu é o cara que geme. Como tu geme? Quando tu tá transado. Ah, viado. Caralho. Pô, vai tomar no cú. Pô, vai tomar no cú. Caralho. 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 Ah, mas tu chega a gemer mais alto do que a mulher ou não? Não. Quando tu goza, como tu fica? Fico taradão. Taradão. Continua metido? Aham. E como que geme na hora? Na hora que tu tá gozando, como tu chega? Ah. Só isso. Ah. Só isso. Ele dá uma gozada. Ele dá uma gozada. É o orgasmo. Fica mole. Na hora até que eu comei um prato de feijoada. Caralho. É o orgasmo. É. Fica mole. Na hora até que eu comei um prato de feijoada. Aí não. Continua. Chame de novo então. Ah. É, naqueles... Quando o Nortar tá com tesão, é só gemesão. Baixinho, mano. Mano, quer deixar o teu arroba? Hã? Quer deixar o teu arroba? Aham. Chegou de novo. Pesquisa lá. Iluminado 7. Pô. Pô, vai tomar no cú, velho. Iluminado 7. Caralho. Vai tomar no cú. Porra, é possível, velho. Porra. Caralho. Underline, será? Ah, é conta trancada. É conta trancada. Seja bem-vindo ao Iluminado. Será que é ele? Caralho. O gem pra acabar. Hã? Gem pra acabar. Joga pra lua que é... Iluminado 7. Joga pra lua que é sucesso. Caralho. Maravilha. Joga pra lua. Caralho, viado. Deve ter fechado a conta. Gabundo, tumultuou, velho. Essa porra tem uma semana. Oh. Vai, vai, vai. MG, Belil, não para. Tamo aqui na piscina de Leila. Trabalho no clínico. De coxa, tá bom. Não podia. Olha a morena que eu achei. Tatuada. Babelinho liso. Não tá aparecendo tua cara no tapão no buquê, cara? Me falou pra te gravar dançando, não foi? Vai gravar dançando, vai dançando. Vai na colisca. Olha a rebolada, vai, morena. Quem tá com sozinha, velho? Quem é a Lucas? Quem é a minha rapaziada? Quem é? Quem é a Bob? Quem é a Bob? Tá preso ou tá solto? Oi? Tá preso ou tá solto? Tá por aí. Tá por aí? Eu amo a ele. Amo a ele. Demais. Vai no recalho pra ele, já morreu. Vai tomar no cu, caralho. Sim, sim, sim. Eita. É assim que que a morreu. Sim, mas pôs pra caralho. Não é assim. A microfone vai ficar assim que paralho. Oi? Vai ficar assim que paralho, sabe? Pra ficar assim que paralho. É assim que te curar, entendeu? Não entendi. Eu sou pra eu curar, entendeu? Entendi. Entendi. Tá que me gravar, porra. Ah, tu quer que parar de gravar? Ah, tu falou que o vídeo é gravar. Me tirou. Você aburrou assim. Você aburrou assim. Você aburrou. Vem pra cá, me grava. Vai de posta. Parece que é falsa, mulher. Não é o problema. Tá boendo. Casada. Quero com a arma não, entendeu? Quem? Quem? Quem não quer problema? O que? Caralho, velho. Eu sou procurada. Eu não quero problema, querido. Com teu marido? Com teu marido. Lucas. Vem no marido, mas é picante. Tu tatuou o nome do picante. Tu tatuou o nome. Ela tatuou o nome do picante. Tatuou o nome do picante que nem marido dela, nem nada dela. Mano, loucura. Mais uma loucura de amor por mim, né? A mulher dele vai meter a porrada dela. Meu Deus. Ainda tatuou o nome do marido dos outros. Coragem, meu amor. Coragem. Ela falou. Coragem. Coragem sua, né? Ele é maluco. Ela falou que o marido dos outros. Com uma facada nele. Ei, não é marido dos outros? É marido dos outros. É marido dos outros. Ela conhece assim, boba. Todo mundo conhece. Então é isso. Ela tatuou o nome do picante que nem é marido dela. É marido dos outros. Aí mostrou cara. Aí, ó. Marido dos outros. Caralho, linda. Os outros. Coragem. Para. Marabaré o som. O negão tá de fone. Caralho, no meio do bar. Achei a preta mais gostosa do bar. Olha a preta que eu achei. Preta. Dá uma rodada, preta. Quem? Quem? É a Jojo, né? É a Jojo do Bandeirão. É nada. Qual é o teu nome, preta? Luanda. Luanda? Luanda. 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 É. Meu nome é bonito, né, preta? Nossa. Diferente. Vem cá usando, né, preta? Preta é uma preta, né? Preta linda. Preta, tá gostando da festa? Quê? Tá gostando da festa? Eu mesmo. Queria da onde? Baja pequena, daqui mesmo. Tá jogando pra lua, né? Eu nada. Joga pra lua, preta. Joga pra lua. Não. Joga pra lua, preta. Vai. Vou dançar contigo, vai. Não. Vai. Vem cá, vem cá. Vem cá, gominho. Vai funcionar. Olha o gominho. Olha o gominho. O que é isso? O que é isso? Tomara. Gominho, jojo, todinho. O que é isso? Gominho. Joga pra lua, vai. Joga. Sim. Parece com o Gominho. Todo mundo fala. Mas dinheiro ninguém me dá. Ninguém te dá. Ninguém me dá dinheiro. E aí, Gominho, já te viu? Gominho. Você já viu ele? Já. É do meu barracão. Ele que ele falou. Você parece comigo. Mas eu tô careca. Olha. Eu tenho cabelo. Gominho. Dá uma moral, é ele, Gominho. Dá uma moral. Mas... É, como é que fala? Que fala esse negócio aí. Olha. Quem é casado ou solteiro? Solteiro, claro. Largado. É igual a mais segredo. Você ou ele? Ela é boboquera? Ela é vagabunda. É, a sorra. É a Jojo e Gominho juntos, velho. E a dupla? Você é mais? Jojo e Gominho. Lindas. Dá uma balua. Dá uma balua, vai. Joga. Gominho. Quem vai tentar levar na bolsa, Gominho? Cêra. Cêra, mano. Olha o paixão. Olha o paixão. Olha o quê? Carregador. E camisinha. O Gros. Gros. Vai, tá aí. Sacola. Vai, Batão. É o quê? É bala. Ó. Ficou furado. Ficou furado. Ai, negão. Ficou. Ficou furado. Ficou furado. Ficou furado. E aí, Gui? Abre, né, pai? Aí, Gui, é muito chato. Tá furado. Tá furado, linda. É o homem pobre, mesmo. Claro. Ele tem dinheiro, eu não. Mas ele não tem cabelo. E eu tenho. Qual o barracão que você trabalha? 9 Iguaçu. Inercial... É o quê? Eu sou rodante. De logo, um é até. É. Olha. Já vem macumba pra homem? Não. É muito caro. É muito caro. Gasta muito. Depois vai se arrepender, né? Monas, vocês gastam dinheiro pra fazer macumba? Vão tomar no cu. Olha. Vai gastar dinheiro pra fazer macumba? Vai dar caminho pra sua vida. Macho só vai se atrasar. Olha. Caralho, o gomito tá maluco. Ih, tá furado. Caralho. Isso é cinema, porra. Balança, balança, balança. Vamos nessa sorteira aí. Vamos, vamos. Caralho, não sai. Pega, você vai. Pega, você vai. Pega, viado. Balança. Pega, viado. Olha, pessoal. Caralho. Pega. Oi, 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 oi. Tá solteiro? Tô, 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 tô. A mulher tá tendo... No carburo, né? No carburo, depois que sai do BBB. Tá mesmo? Já pegou coisa? Pegou uma hoje, velho. Pegou uma ontem. Pegou uma hoje. Vamos lá. Vou levar uma hoje. Vai levar a corda pra casa. Oi. Vai levar a corda pra casa. Pegou uma. Vai levar uma. Caralho. Olha. Olha, olha. Tô, filha. Ah, dá nem sei. Caralho. Quebra tudo e o lugar muda. Caralho, pessoal. Pegou um chupi. Caralho. 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 Um olho no Totoro e um olho no Magal. O que eu quero fazer? Vai ser bom, vai ser bom. Chama. 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 Joga pra lua que é o sucesso. Chama. Estevão, vai. Chama. 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 NGB News. NGB News. Caralho. Vai tomando, piranha. Vai tomando, piranha. Caralho. Um olho no DJ e outra pista. What do you want to do, father? A festa parou em Jacarepaguá. Aloha. Só mulher bonita. Olha as morenas que eu achei. E aí, boa noite. Boa noite. Qual o nome de vocês? Beatriz. Uma é a Carol. Cria da onde? Da Cascatinha. Daqui de Vargem Grande. Cascatinha Vargem Grande. E aí, estão gostando da festa? Adorando. Claro. É, casada ou solteiras? Casada. Você? E aí, vamos jogar pra lua? Vamos jogar pra lua? Dá uma rebolada, dá uma rebolada. Ah, tá. Bota a mão aqui no pé. Tem vergonha. Ela tava rebolada. Tá tipo, entre a gente. O que você faz na vida? Gente. Oi? O que você faz na vida? Trabalhamos. Trabalhar de quê? De garçolete. Por enquanto, por enquanto. Ganha muita grujeta. Oi? Ganha muita grujeta. Mas o que você faz na vida? O pessoal é? É? Não, isso aqui é o menor. Isso aqui que é pico. É o menor. O maluco vem lá de baixo. O pessoal é? E aí, tem homem bonito já pra queirar alguém? Tá pro meu namorado. É ele? É ele. É? Passa... Toma a conta dela, legal. Aí, naquela espica. É feio pra caralho. E aí, já desnamorado. Vai dar o que pra ela? Já desnamorado. Quê? Já desnamorado, tá chegando. Vai dar o que pra ela? Ah, é segredo, segredo. Ele é bondura, ele libera. De nada, libera, libera. Ele não quer queimar ele. Claro. Não, vai dançar não? Dança aí, dança. Eu tenho medo. Vai, deu uma balu, vem cá. Olha, morena. Deu uma balu, joga. Aqui no camarote. Tá bonita, tem que ter camarote. Isso aí, tá certo, tá certo. Alguém pagou, vocês ajudaram dinheiro. Mérito nosso, mérito nosso. Fica no mistério. Alguém morreu com a roupa. Alguém morreu. Mas foi presente, foi presente. Foi presente? Viu, Nilcinha? Você gosta de cachorro? Prazer, cachorro. Miau. Miau. É tão maluco. Eu acho que eu sei quem é você, cara. Eu acho que eu sei quem é você, mano. É, eu já descobri. É aquele moleque do TikTok, filha da puta. Eu não sei quem é você. Ganhar um milhão de reais? Ou, porra, esse moleque é pica. Deixa eu ver o nome dele, mano. Porra. Falar pai sandu ou ganhar um milhão de reais? Porra, esse moleque é foda, velho. Apulululululu. Esse moleque é piroca, mano. Esse moleque é bom pra caralho, velho. Eu mereço. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Sou uma boa pessoa. Amor, uma morena dela vai ficar na pista. Nem cá de camarada. Verdade. Ó a sorte. Te valoriza, tá? Vocês são jovens. Claro, obrigada. Valeu. Joga pra lua. Caralho. Joga pra lua. É isso. Joga pra lua.